Olá! Você está pensando em fazer um financiamento para a compra da casa própria? Ou talvez um consórcio? Crédito habitacional é o tema do Saiba Mais desta semana. Um programa que vai ajudar você a tirar dúvidas sobre esse e outros assuntos. Bem-vindos para a gente suas perguntas pelo nosso Facebook, facebook.com.br pelo nosso Twitter, arroba TVNBR e também pode mandar um vídeo para o nosso WhatsApp, 6199-860-2590 Então eu espero as suas perguntas. Até lá!